Prontos para a trilha de hoje? Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Trilha Global. E hoje a gente está começando esse blog de um jeito um pouquinho diferente. Ainda estamos em casa, estamos aqui nos arrumando para ir para uma noite e mostrar umas coisas bem bacanas para vocês. Isso aí, tem um lugar aqui que é bem famoso em Rochimi, em Saigon, e nós queremos dar uma passadinha lá para conferir. Mas a gente quer mostrar para vocês, a vida de viajante não é fácil. Vocês sabem que passando por países diferentes, culturas diferentes, e principalmente a comida muito diferente, a gente vai deixando de ali suprir muitas vitaminas que o nosso corpo precisa. É verdade. E a gente está tomando aqui bastante vitaminas que a gente comprou aqui. A vitamina então é B1 mais B6 mais B12. Essa para dar energia. Para dar energia, que a gente estava precisando bastante. Estamos tomando também zinco. Essa é boa. E também estamos tomando ferro. Assim, eu tenho uma deficiência bem forte de ferro. Uma que já há de anos eu não sou adepta a comer feijão e muita comida com ferro. Então eu já tenho essa deficiência de ferro. E de um tempo para cá eu venho sentindo muito frio. Um frio que não é normal. Então enquanto as pessoas estão todas com calor, de camiseta, de calção, curtindo ali o seu ar condicionado, eu estou ali passando frio congelando e só com vontade de uma blusa, um cobertor. E aí eu acabei pesquisando, pesquisando, eu vi que isso pode ser falta de ferro. Aí calhou com a informação que eu já tinha, que eu tenho essa deficiência de ferro. Então aí estamos fazendo essa suplementação, que é muito útil e muito importante. Então agora tem que tomar. Então a gente começou, eu falo que já senti uma diferença. Eu estava tão cansado esses dias agora. Aí as vitaminas B, isso aí foi maravilhoso para mim. E para o Thay aqui, gente, para o Thay... Quem estava perguntando dele aí? O pessoal aí que está perguntando o Thay, o Thay está aqui. O Thay tem ficado em casa esses últimos dias, porque ele é muito novinho para sair para a rua. O último vídeo, como vocês viram, a gente fez um vídeo mostrando aí a guerra, os túneis. Então assim, ele é muito sensível ainda para ver essas cenas, né? E ele está em casa aí. Eu estou aguardando a minha moleira fechar, gente. Aqui falaram para mim que quando a minha moleira fechar, eu vou poder ir para a rua bem louco. Eu estou louco demais, eu quero curtir essa noitada. Enquanto isso, a gente vai dar um melhoral infantil para ele, um remédio de vermes, né? E ele fica aqui dormindo enquanto a gente vai para a noite e vai fazer um vídeo bacana para vocês. Ó, e quem aí gosta da presença do Thay nos vídeos? Vocês querem que ele faça apenas algumas participações especiais? Ou vocês querem que a gente comece a levar ele para a rua assim que a moleirinha dele fechar? Gente, eu acho que... Está humanizando, gente. Eu falo para vocês. O mais engraçado, gente, é a cara do Renato. Porque assim, ele não quer dobrar essa torcida. De vez em quando eu pego ele agarrado no Thay, né? Abraçadinho. E ele não admite. Mas de vez em quando eu pego, ele tira até uma foto. Uma hora eu ainda vou colocar para vocês as fotos que eu tiro dele escondido. Ele abraçado, ele com o Thay no colo, né? Nanando ele, né? Nanando. Admite, papai. Admite que eu sou o seu amor, papai. Vai. Fala para todos. Fala para todos o quanto você me ama. Ganhou voz, personalidade e está viajando o mundo, está vendo? É, direto da Tailândia para o mundo. Eu sou muito... Agora já é o segundo país dele, né? O segundo país. É a Tailândia e agora o Vietnã. Mas eu já estou cansado de ficar dentro de casa. Eu quero ir para a rua. Eu quero ser um louco. Thay, o louco. Meu Deus. O nosso hotel, ele está bem numa rua onde eles se estão arrumando. Então, quando a gente chegou aqui, é cheio de pedra brita, aqueles montes. Então, não tem acesso a grave. Moto ainda passa, porque o espaço ali é bem pequenininho. Mas olha como está aqui o chão, ó. Cheio de máquina também. E agora a gente tem que vir aqui até a rua principal aqui para poder chamar um grave para poder chegar aí no nosso destino. Mas vamos lá, né? Mas aqui estamos numa localização boa, perto do aeroporto de Ho Chi Minh, né? Desse famoso Saigon. E aqui a gente chama normalmente o grave já nessa rua. E tem grande movimento. Então, tem lugar para comer, tem lugar para você comprar água, comprar o que precisar aí para os dias que vai ficar. Tem muito comércio para tudo quanto é lado. Isso é bom, né? Isso. Aqui na frente mesmo, se quiser já comer alguma coisa, já tem pratos, as mesinhas tradicionais ali abaixinhas. Mas se a gente quer ir para o Bucu Bucu, quer ir para o Ferva, né? Tchau, 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 tchau. Bem, chegamos então na Buibien Street, né? Uma rua muito famosa aqui, com vários comércios, restaurantes, barzinhos, comércios em geral de roupas, né? Vamos ver, ainda a gente não conhece e vamos descobrir junto com vocês o que tem aqui. É as famosas walking street, né? Essas ruas que eles fazem fechadinhas para o povo ir caminhando e gastando, né? Então vem muito turista aqui e vamos lá dar uma olhada. Já damos de cara aqui com um grupo de, eu acho que são coreanos, ó. Você vai ver gente de todo tipo de nacionalidade por aqui, viu, gente? Esse é o legal. Você vê muita pessoa diferente, né? Cada um falando um idioma ali. Você só ouvindo, né? E aqui, além de ter muito turista, os próprios vietnamitas frequentam bastante o seu local aqui. Tem muito restaurante. E aí a música vai comendo solta, gente. Eles têm uns bares aqui, grandes, como esse. Eles colocam uns telões gigantes para o pessoal ficar assistindo o futebol. Enquanto eles vão cantando ali, né? E o pessoal comendo, né? E aqui é a rua. Talvez você nunca viu o Vietnã dessa forma. Talvez a tua impressão do Vietnã... Pode ser uma que a gente até tinha, né? Que era só os fazendeiros ali, o arroz, né? Não, olha isso, gente. Caram! Olha aqui, ó. Oferecendo comida, né, ó. Aqui é um restaurante grandão, ó. Aqui é a entrada da rua, ó. Ali já a música comendo solta, né? Com o DJ. E esse restaurante, gente, achei muito bonito, ó. Bem iluminado, bonito, né? Bem iluminado. E agora vamos sentar aqui para ver o que tem de bom ali, que eu estou bem curiosa, gente. Vamos lá, então. Comidas, olha aí, ó. Tô muito iluminada, tô muito aceitada. E o som vai comendo solta. Ó, nessa entrada aqui já é bastante restaurante, né? Que a gente vê. As baladinhas, uma do lado da outra. Ocean, olha esse daí, que legal, ó. Mas isso aí é balada, né, ó. Balada comendo solta. E aí E aí E aí E aí E aí Uma curiosidade é que as barraquinhas aqui e os banquinhos, eles são sempre voltados para a rua. Tanto na Tailândia como aqui, na frente dos restaurantes, é muito comum você ver meninas dançando ali para trazer esse entretenimento para o público. Tanto na Tailândia como aqui. Essa é uma das ruas mais loucas que a gente passou, né? Gente, uma bagunça generalizada. Muito barulho, muito cerco. Não tem nem a palavra do barulho muito aqui. O que é o restaurante? Esse restaurante aí, ele acho que é o tema do Havaí. O nome é Waikiki Bar e Restaurante, gente. Eu acho que é o tema Havaí. Será que um dia vamos conhecer o Havaí? Vamos! E olha o cheirinho de comida aqui, gente. Está uma delícia. É, o cheiro está bom. Gente, você vê aí, então. Terminamos aí essa rua, a Waping Street, passamos direto. Ela é, vamos dizer assim, é um entretenimento adulto, né? É. Vamos dizer assim, né? Tem tanto para homem quanto para mulher. Mas aqui é mais confortável que a Tailândia nessa parte, né? Sim, eles só ficam dançando realmente ali na frente. É uma atrativa a mais ali para o pessoal entrar, o turista entrar, né? Comprar bebidas, comer ali no restaurante. Então o pessoal faz uma festa, o turista fica doido, né? Ali, como que 40C é o quê? O turista entra, ele... Dentro ficam as meninas e os homens dançando, né? E aí eles ficam bebendo, curtindo lá e o dançarino fica lá, né? Sensualizando. Eu acredito que seja só isso aqui. Sim. Que não tenha o a mais. Mas é... Fora que tem outros tantos de bares ali, de baladas, que... Muito restaurante, né? Com toda a região aqui. Só que a música é muito alta. Não dá para você ficar ali, por exemplo, aí para gravar, não dá para ficar ali gravando. É, esse é o problema. Enquanto a gente está passando pela rua, vocês só têm que acompanhar o movimento local, porque a gente não tem como ficar falando. Vocês nem iriam escutar, né? Então, ó... Aqui já tem outro restaurante aqui, ó. O Aikiki, que a gente pode ver essa rua e depois fazer a outra aqui, ó. Olha essa comida aí, ó. Bonita, hein? Bonito. Mas é o... Comida do... É os... É os mariscos, né? Essas coisas, né? Essa... Essa não é a minha praia, gente. Também não é a minha. Tem uma lagosta gigante ali, hein? Quem gosta aí de lagosta aí? Eu acho muito bonito, gente, essas ruas, ó. E aqui eles têm muito desse rooftop, né? As pessoas sobem, tem bares lá em cima, restaurantes, né? Olha aqui, ó. Que bonita essa rua, ó. Então eles chamam, eles deixam tudo muito iluminado, muito característico, né? Pra chamar o turista, né? Chama muito a atenção. E é por isso que o turista que gosta de festa, gosta de badalação, vem pra cá porque tem luzes, tem música alta, tem, né, ali... Adoram, né? Todos os dançarinos, então o povo tem bebida, comida, que é mais o quê, né? Olha, esse restaurante aqui mesmo é bonito, ó. Mas bem bonito, ó. Esse é um hotel que tem aqui, ó. Um hotel no meio do Fuzo Waze, gente. Já pensou pra dormir de noite nesse hotel hoje? Olha, aqui tem um Spice India, então imagina, né? As comidas todas apimentadas, ó. Spice India. Sai de dentro, parece que fez a harmonização facial, né? Sai de dentro. A boca é bem chata, tanto com medo de medo, gente. Medo de ar e pode. Mas, ó, você vai andando... Gente, eu vou te falar, eu tava até conversando aqui em off, aqui com a Simone antes, falou que tem de comércio de comida, cara. É, olha, é surreal. Onde você vai, tem comércio de comida, né? Tem restaurante, tem pessoa que pega a tua barraquinha pequenininha ali e começa a vender. Sempre assim, né? A gente só não tem muita sorte nessa questão, eu e o Renato, porque a gente não come frutos do mar e a grande maioria das barraquinhas é isso que oferece, né? Então a gente tem que ser mais ali, tem que procurar mais o que a gente gosta de comer. É, eu tenho até algumas coisas que eu consigo fazer com sessão, mas tipo, comer o camarão, lagosta, não dá. O peixe até que vai. Até que, se você comer, eu como, tudo, mas não é algo que me encanta, que eu vou sair procurando e tal. E a Ásia é assim, né? Mas você vai ter que ir acostumando com o que tem ali. É. Mas sabe, gente, que quando eu comecei essas viagens, era muito mais difícil. Eu achei, cheguei ao ponto de pensar que eu ia ter que voltar, porque eu não ia suportar a questão da alimentação. Mas hoje, assim, eu já sou bem mais de boa. Assim, o que estiver ali, eu dou jeito, vou me adaptando e como. Se eu não gosto, eu acho outra coisa mais simples ali. E assim vai indo, né? Os primeiros dias, eu achei que eu falei, não, não tem jeito. Que era só batata. Vocês lembram, né, que eu falava, vocês? Só comia batata frita, porque eu estava acostumando ainda. Estava acostumando. Aqui. Aqui já acabou ali, né, todo aquele fuzuê. Aqui já tem, ó, tem uma farmácia grande aqui, ó. Mas aqui, para vocês verem um pouquinho da noite do Vietnã, né? Eu preciso de uma PM sacar dinheiro para a gente poder comer. Então vamos achar um, né? Vamos lá. de encontrar um ATM. Porque eu preciso sacar uns milhões. Porque aqui é assim, né? Aqui é só na base do milhão, gente. Então vamos lá sacar alguns milhões para a gente poder comer. E quero achar também as barraquinhas que vendem, né, artesanato, roupas, porque ainda não vi. Deve ser para lá. Eu acho que tem lá para o outro lado. Vamos dar uma olhada. Então vamos lá, gente. Vamos achar aqui. Ó, aqui, gente, tem um salão de cabeleireira. Eles estão trabalhando. Agora já é umas 10 horas da noite. Estão trabalhando. e o que me chama muito a atenção aqui no Vietnã é que sempre cabeleireiro, na grande maioria das vezes, são homens. Por mais que o salão seja de mulher, quem vai na hora ali de se atender, de fazer seu cabelo, de pintar, de arrumar, vai ser um homem. Eu acho isso bem interessante, né? Legal. E são muito competentes, viu? Dark hair. Chegamos então aqui no caixa eletrônico depois de procurar bastante. Aí você sempre verifica, né? A maquininha de clonar cartão isso é muito importante, gente. Ele tem um limite de 2 ou 3 milhões o caixa, né? Por saque. Quem está conhecendo o canal agora ficou com quase 5 milhões, né? Porque é na casa do milhão. Lembrando, gente, que cada 1 real equivale a 5 mil dongs vietnamitas. Cadê a grana? Aê! A grana na mão, aí, ó. Agora é só dobrar, pegar o recibo e já é. Tem taxa? Ó. Esse banco aqui não tem taxa, hein? Aí sim. Tá vendo, ó? A gente tem que descobrir. TP. TP Bank. Dependendo que não tem, não cobrou taxa, né? É, porque a maioria tá cobrando aqui, né? Aí você paga, tipo, 3, 2 dólares, 4 dólares de taxa, dependendo do banco. Esse aqui não teve taxa. Maravilha. Muito bom. Essa noite vietnamita. Olha aí, ó. E o movimento não para, hein, gente? Olha aí, ó. E, ó, muitos de vocês até perguntaram e como que é a segurança aí? Gente, aqui eu não vi nenhum incidente, ainda não testemunhei nada de incidente de segurança, qualquer coisa assim. Você se sente bem seguro para estar andando nas ruas aqui, seja qual o horário que for, né? Tá tranquilo. Seguro. Pode andar com o celular, assim, e a gente não sente nenhum tipo de insegurança, gente. Então, tudo muito bom por enquanto. Então, por enquanto, a gente vê que é seguro. A gente tá à noite gravando com o celular na mão e até agora, né, tranquilo, graças a Deus, e também não vimos nada. Então, pra quem pergunta, a resposta tá aí. Segurança, ela tem. Até porque a lei funciona forte. Pisou na bola, ó. Já era. Ó, gente, aqui achamos um lugar que faz espetinho, então eu tô com um pouco de fome. E, ó, tem espetinho de tudo aqui, ó. De pé de galinha, de asinha, de carne de gado. Não é? É. Eu nem sei o que que é isso daqui. Eu acho que é peito de frango. É, tem camarão também. Tem lula. Lula, mas eu escolhi de coração de galinha. Coração de frango, que eu gosto bastante. Ó, gente, vamos experimentar então aqui o coração, né, de frango, pra ver se tá bom. Será que esse coração é de frango ou é de pongo? Porque tá meio duro. Tá com uma textura bem diferente de coração de frango. Talvez deu o tempo certo lá de fazer o churrasquinho. Bom, tudo ali que eu tava vendo era de frango, né? Tinha até a... Ó, eu vou pedir mais sal aqui, porque como tem esse molho agridoce, então eu jogo bastante sal mesmo, gente, pra tentar quebrar esse doce ali. Muito bom. Provado? Provado. Só tá um pouco duro, mas nada que umas boas dentadas não resolvam. Não é um churrasco gaúcho, né? Não, vamos lá. Ó, gente, o espetinho, então, de coração, foi 10 mil dólares dois reais. Ok. Ó, esse aqui é o da Simone, que hoje ela tá muito faminta, ela pediu agora um lanche de frango. Que é aqui, ó. E o meu é um frango completo. O meu é só pão com frango, gente. E o meu é um frango completo, porque eu sou guloso. E é 28 mil dongs, né? Isso. Olha aqui, ó, pode misturar com várias coisas, ó. Colocar bastante salada, molhos, cebola, né? Mas eu pedi só com frango mesmo. O Renato pediu completasso. Eu ia pagando, gente, ó. Ainda bem, essas notas de um tem uma história triste. Vou contar agora pra vocês enquanto eu pago o meu pão. Essa nota de um, Simone vai dar risada aí, ó. É, gente, foi uma situação bem complicada. Gente, a nota de um, de mil aqui, né? Eu falo nota de um, né? A nota de mil aqui, ela... Ela vale um pouquinho, né? E aí a gente tava naquele passeio, vamos aqui só pra frente pra o pessoal comprar aqui. A gente tava naquele passeio que nós mostramos pra vocês, do rio, né? Onde a gente foi e tal. O barqueiro, no final, ele pede uma gorjeta. Gorjeta, que eu entendo no Brasil, é assim. É aquele dinheirinho que tá sobrando. O cara rejeitou o meu dinheiro. Gente! Porque eu tava dando pra ele um real. O Renato ofereceu cinco mil dongs, né? De gorjeta, que é o único dinheiro que ele tinha na carteira. Era o único dinheiro que eu tinha. Eu não tinha passado na TM. Não deu tempo. A gente foi de manhã pro passeio e tudo. Aí eu falei, eu vou dar esse dia aqui pra ele. Porque eu entendo assim, gorjeta é tudo, o que entrasse, tá bom, né? Mas acabou que, na verdade, ele rejeitou. E olhou assim, não, não, eu fui desprezo. Falei, meu Deus do céu. Que fase! Lembrando que cinco mil dongs ia ser um real, né? Mas já é válido. De um em um. Quanto turista passa, gente, tem muita gente. Você vai pegando ali, você dá o que você tem, né? Aí a mulher dele me mostrou a nota de cem mil e falou, não, é isso aqui, ó. Aí eu... Não, não, não. Então vamos achar um lugarzinho pra comer o nosso lanche aqui. Ó, vamos experimentar então agora um lanche. É grandinho, gordinho, hein? Tem bastante coisa dentro, né, o senhor? Bastante coisa. E tem um molho que é adocicado. Mas é gostoso. É só pra noticiar que ele tem um molhinho que é adocicado. Ah, ainda bem que eu pedi sem. Espero que ela não tenha colocado, né? Hum, olha só. Frango, pepino, cebola, cenoura e o verdinho, né? E o molho. E os molhos aqui. Pra mim tá aprovado, saiu 28 mil. Confere aí na tela, gente. Ó, gente, o meu veio só com frango. Tá aprovado, gostoso. Apesar do frango, apesar do frango ter, sim, um pouquinho adocicado na própria carne, mas normal, já tô acostumada, tá gostoso. Mas o que eu mais gostei é o pãozinho. Esse pãozinho é o nosso pãozinho francês lá do Brasil, ó. Tem a mesma textura e até aquele que quebra tudo quando a gente morde, ó. Pronto. Bom, né? Aí, vamos detonar, né? O lanche realmente é muito gostoso, o pãozinho, eu tava falando aqui, nossa, a crocância dele é muito bom. Então, se experimentar aqui, né, como que é a vida deles. A gente parou ali, gente Gostou um monte de gente pra comprar E baratinho, gente Todo lugar aqui tem muita gente comprando sempre comida Eu acho que eles não fazem comida em casa, não Porque é muito comer de comida E toda hora eles comprando, comprando, comprando Forte, viu? Bom, comemos o lanche Agora a gente tá andando mais um pouquinho aqui, ó Conhecendo a noite aqui do Vietnã Uma noite gostosa Com temperatura de 26 graus E essa semana promete aí Temperatura de até 36 graus Olha o seu calor aí, que você queria tanto Adoro, adoro o calor, gente E essa região aqui ainda é um pouquinho mais escura Porque é uma travessa Mas a gente já vai chegar nas luzes ali novamente, viu? Isso aí, ó Nós estamos aqui numa calçada mais escurinha Em direção à luz, aí a luz chegando já Aqui já tem bastante comércio de novo Então, faz um... É meio que intercalado Tem uns lugares que não tem tanto comércio Outros já tem bastante E a gente vai conhecendo assim um pouquinho Aí tem essa outra farmácia aqui, ó Muitos perguntam, né? Das farmácias Como que é a questão de saúde Eu já vi bastante hospital e muita farmácia aqui também O remédio que a gente precisou, a gente conseguiu E a hora que for Então, o dia que for De domingo ao domingo O que você precisar Tem farmácia aberta Ou tem qualquer tipo de comércio aberto Você só tem certeza disso Os farmacêuticos são bem atenciosos, né? Então, eles te ajudam ali A identificar o problema, né? Então, tô de bola E como não pode faltar um caramelinho Vietinamito, olha aí, ó Olha esse outro caramelinho aqui, gente, ó Vai, aqui tem uns cachorros de rua Ó, gente, agora a gente tá aqui na frente do Bentham Marketing Que é um dos mercados mais famosos aqui de Rochimi Vende de tudo Desde roupa até alimentos, frutas Muitas coisas Uma variedade bem grande Mas, assim, ó Os vendedores daqui Têm uma fama de serem meio antipáticos Não são nada amigáveis E é isso que a gente quer conferir Mostrar pra vocês Se realmente é assim E parece que eles inflacionam, então, aí O valor dos produtos, né? Jogam lá em cima Então, se quiser comprar alguma coisa Tem que chorar, negociar Porque, senão, eles vão te cobrar o olho da cara Ó, agora Vocês vão ver ali ao fundo, ó Então, eles tão criando essas árvores aí E aqui tem uma praça legal Aqui, ó Desse lado Aqui tem uma praça Onde eles tão preparando já ali um palanque, né? O que você pode ver aqui, ó O palanque aqui Onde vai ter algum tipo de apresentação Alguma coisa aí Por quê? Porque agora Do dia, se não me engano, 9 de fevereiro Até o dia 14 É onde é comemorado o ano novo lunar deles, né? Ou seja, é o ano novo deles É onde eles fazem festa Comemoram a virada de ano Tudo E nesses dias Quem vier, por exemplo, para o Vietnã Tem que estar ciente Porque a maioria das coisas fecham Não tem alma viva na rua Eles vão passear Vão para as praias, né? Para outros lugares Não ficam nas grandes cidades Então vai ser assim Totalmente Dia diferente Essa experiência por aqui É, então a dica é essa, né? Se você vier para o Vietnã Nessa época Já saiba que tudo fecha Se você tiver algum hotel Alguma coisa para reservar Você já reserve antes E ver muitas flores na rua Vai ser comum, gente E pessoas também Com os trajes, assim, ó Mais tradicionais Vai ser bem comum Porque eles já estão em festa Eles já começaram Comemorar o ano novo Aqui do Vietnã Mas então vamos conhecer Esse mercado tão famoso? Ó, para você ver que é grande Que a gente está aqui No portão 16 Não sei quantos portões tem É Vamos entrando aqui, ó Esse mercado Ele foi originalmente, né? Estabelecido no século XVII Durante a era francesa Aqui no Vietnã É, no entanto O edifício atual Esse daqui que a gente está Foi construído em 1912 Pelos colonizadores franceses E isso daqui agora Tornou-se um ícone Francês E também um ponto turístico Bem forte aqui, né? Exato E aqui o que eu li é o seguinte A ala norte Do mercado Ela tem essas placas em cima É Preço fixo Por quê? Os preços aqui Não estão inflacionados Tem outros lugares Que estão sem preço Aí nesses lugares É onde eles colocam Lá em cima Você tem que chorar Para conseguir dar Uns 60% de desconto Para estar pagando O preço normal, né? Aqui tem uma roupa Até muito tradicional deles, né? Ah, verdade, ó E agora para o ano novo deles Devem vender bastante Esse estilo aqui, gente, ó Bem tradicional Então vamos aqui Mostrar um pouquinho Dos preços das coisas Aqui no Vietnã Porque roupa A gente ainda não mostrou O preço para vocês, né? Então vamos acompanhar um pouquinho Olha, eu gostei dessa, hein? Bonita? Olha que linda essa aqui, gente Os asiáticos mesmo Porque, ó Olha o botão dela Como que é Ah, é diferente É aqueles que eles fazem Com nozinho, ó É até melhor assim Que não cai, ó Quanto tá essa, ó? É diferente 239 mil dongs Vou colocar na tela aí Então preço bom Preço bom para essa camiseta É, realmente é bem diferente, né? Bonita, hein? Gostei, hein? Olha, gente, as camisas aqui Olha que bonita, ó As estampas bem coloridas 161 mil dongs Tá barato, viu, gente? Não tá caro, não E tem vários tamanhos Ela disse que tem quatro tamanhos diferentes Então ninguém vai ficar sem Portanto do tamanho, não, ó Olha, tem várias estampas aqui Que você pode conferir, ó Tem muitas, tipo, praia, né, ó Aí muitos perguntam, né? Renato, onde você compra essas camisas aí? Que eu tô andando com várias, né? Tem muita gente aqui, ó Olha, shorts 75 mil dongs Um elefantinho, né? Um elefantinho, ó Mas tem diferente, ó Cores, né? Ah, esse é bonito, hein? Esse aqui, ó Laranja, né? Laranja é bonito, viu? Olha, e tem esses aqui, gente Que são mais firmes, né? Ó, ele tá barato também, gente R$198, né? R$198 mil dongs R$198 mil dongs Ó, e tem marronzinho aqui, ó Muito bonito esse, ó Bonito, hein? Marronzinho R$188 mil Tá mais barato ainda Bonito Tem muita coisa, né, ó Os vestidos pras mulheres Vestidos pras mulheres também, aqui, ó É as roupas características Que eles usam aqui, viu, gente, ó Essas estampas, ó Tá R$417 mil, esse aqui, ó Dongs Olha, isso que a Simone gosta Olha, eu já gosto desse estilo, assim Eu tô com o cintinho Vamos ver quanto tá, olha R$170 mil dongs Nossa, esse tá baratinho, hein? Baratinho E é bem que, é... Como eu posso dizer? Fresquinho, né? Parece esse que você tá usando aí Bonito, hein? Bonito demais Ó, e aqui, ó Só um setor, só com essas camisetas Aí, camisas, ó E tem aquelas tradicionais deles, né, ó Que eu falei pra vocês Muito bonito ali, ó É que lindo esse, hein? Nossa, esse é diferente, hein? Olha a estampa desse, gente R$160 mil, ó Esse daí, ó R$160 mil dongs Você vai pra praia, hein? Bem clarida, ó Bonita Ixi, gente Aqui, ó Simone se perde aqui nesse meio É que assim A gente, como viajante Sempre tem que ir optando Por roupas cada vez mais leves, né? E, assim, ó Esse tipo de vestido aqui Não pesa nada Então, é bom pra levar na mala, né? Eu conheço essa história Me vê todos Eu conheço essa história Olha porque esse tá lindo, ó Ó, a pergunta Você vai levar? Será? Você vai levar? Já tá Eu acho Eu sinto que ela tá querendo levar alguma É que eu acho muito bonito E eu gosto de mostrar Tem vários, hein? Pra nossas inscritas, né? Ah, entendi Aí depois é bom mostrar no corpo, né? Depois do vestido, né? Gente, ele fica instigando pra mim comprar Ele é sempre assim Bom, gente Depois aqui de meia hora A gente tá conseguindo sair da primeira loja É que tem bastante coisa bonita pra olhar A gente é tudo baratinho Pra vocês é um corte, né? Mas meia hora depois A gente tá agora seguindo aqui Alguém ficou doida Alguém tá doida Igual eu aquele dia Naquele outlet lá, gente Olha, aqui tem muitas réplicas também Sim Ó, aqui tem as carteiras Ó, que legal, cara Olha as camisetas que bonita, hein? Nossa Olha essa daqui, ó Que linda Ó, tem Tem o preço, hein? Tem o Tony Aqui Ali, ó Eu gostei dessa daqui, ó Achei bonita Bonita, gente Diferente Ó, tem NFL, ó Só que aqui É... Já não tem preço Aqui você tem que pechinchar Raramente você vai ver preço em alguma coisa aqui É Aqui, ó Os corredores, gente, ó São gigantescos aqui, ó E são pra todos os lados, ó A mulher tá falando comigo aqui Em Vietnambique Não sei o que ela tava falando Ó, isso aqui, ó Em relevo, ó Kenzo Ó, Hugo Boss Tá vendo, ó Tem as réplicas aqui de tudo quanto é Vamos ver se tem preço aqui Nessas aqui, ó Vamos ver Patagônia É, só não tem preço também, não Então, assim, lógico Vocês vão tá louco aí Querendo saber preço e tudo Mas, gente Infelizmente, aqui Perguntou até, né? Vai ter que levar Aqui as bolsas Essa aqui tá 1 milhão e oitocentos mil 1 milhão e oitocentos mil Essa bolsa aqui, ó Confere na tela, gente Ó, Christian Dior Essa daqui é aquela réplica da Michael Bors É Aí tem... Tem da Gucci também, né? Da Gucci E os preços parecidos 1 milhão e novecentos 1 milhão e oitocentos Que são as réplicas das grandes marcas, né? Ó, gente Mas tá bonito Ó, por exemplo Essa bolsa aqui, ó Apesar de ser uma réplica Tá bonito É, o que tiver preço A gente vai falar pra vocês Ó, 1 milhão e oitocentos 1 milhão e oitocentos Olá Olá Ó, Gucci Eu tenho A Gucci aqui, ó Ó, Adidas aqui, ó Tem bastante Ó, do Dado lá Que bonito Do Brasil não vem Gente, você filma do Brasil Mas se foi Um dia eu conto a história pra vocês Um dia a gente conta Um dia a gente conta muita história pra vocês Olha o Super Mario, que legal Nossa, aqui tem umas comidas legais Se tivesse uma do Brasil O preço bom ele levava, hein? É O Brasil, o do Brasil? É É É É É Ele não tem do Brasil Não tem? Não tem Ah, até do Messi tem, ó Isso é uma traição, ó Ah, Neymar Neymar O que? Tem um do Brasil aqui, ó O que você vê? Você quer o Brasil, por aqui? Ah, é do Neymar, tá vendo? Do Neymar, camisa 10, gente Do Neymar Do Neymar Qual a quantidade de tamanho? É Eu acho que é muito grande pra mim Eu acho que é do seu tamanho 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 Qual a quantidade de tamanho? Do seu tamanho Eu acho que é do seu tamanho Um, dois, dois Ah, três Um, dois Quanto é? Um, dois Do seu tamanho Do seu número Um, dois Um, dois Do seu tamanho Do seu tamanho Um, dois Pelo Brasilia Qual o tamanho? De um Forte 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 Ele vai por ele Esse aqui pra mim Ó Vamos ver Negociação aqui, ó Para ele Obabora R$450,00 R$450,00 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui R$450,00 Você é do Brasil? Sim, eu sou do Brasil R$450,00 R$450,00 É, vai dar R$90,00 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 Vamos ver para nós R$90,00 R$90,00 No Brasil, muito alto Um bom preço para os brasileiros Para viajar Você pode fazer Para o Brasil Fiz a oferta de R$350,00 Eu falei com você R$450,00 Ok, eu vou fazer um pouco R$250,00 R$450,00 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 Eu vou mostrar para você R$550,00 Eu vou fazer um pouco Eu vou mostrar para você R$550,00 R$450,00 R$450,00 Para o meu arroz Para o meu arroz R$450,00 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 É isso aí Tchau, tchau Brasil Tchau Tem muitos aqui, olha Lacoste, com bobos Beleza Quanto? Muito fácil Ainda paguei caro Ainda paguei caro nessa camiseta Assim, porque dava pra pagar menos Mas deu aí 80 reais Mas assim, é uma réplica perfeita É, e ele tava ficando muito triste Sem a camiseta do Brasil dele, gente É, minha camiseta do Brasil, gente, foi embora Mas Ó, um dia a gente encontra pra vocês 350 mil Então São réplicas da Tome, ó E essas camisetas em alto relevo, eu acho muito bonita Muito bonita Tem muita loja que começa a fechar até agora Ok, ok Ó, além de roupas, gente Nós temos várias lojas de bijuterias Também, e de doces, né Muita coisa Sabe, ó, o galpão aqui, gente Quem é de São Paulo, lembra o mercadão O estilo Mas é, aí tem roupas, né Tem outras coisas aqui, mas o estilo lembra o mercadão Que legal É muito doce aqui, ó Ó o teto, gente, ó, como é bem antigo Afinal, ele já tem 112 anos essa construção Centenária, né Mas tá aí, ó Funcionando e sem E muita gente aqui, ó Olha isso Pra passar no corredor ali Estreitinho, é um sufoco, gente Tem um monte de Aquelas frutinhas, né Que é seca, ó Ela embalando aqui, ó De luvinha, né Tudo no capricho, ali Nossa, comida boa aqui, viu? Ó, e de um lado a gente tem semente Comida, do outro a gente já tem carteira Chapéu, bolsa Né, então é uma mistureba aqui, mas Ó, aqui tem relógio Né, bonito Bonito os relógios aqui Mas tudo sem preço também, né Ó, agora nós vamos entrando aqui num corredorzinho na lateral Onde tem Bastante desses artiguinhos, né Assim, ó Ó lá, imãs, imãs de ladeira Abridor, olha essa bicicletinha que legal, gente Chaveiro, né Do Vietnã Olha que loja bonita, ó Olha os balões aí, ó Te lembra a Capadócia? Lembra a Capadócia e lembra a Tailândia também Olha aí os balões, gente Olha, eles vendem muitos, ó Esse aqui é lápis, né Pra cabelo, né Eu gosto bastante Lápis pra cabelo, tudo isso aí Alguns tem preço, outros já não tem ali Que eu tô vendo, eles colocam Ó, tem um chapéuzinho vietnamita aqui, ó Bonito, hein Sem preço Olha o que tem aqui também, gente, ó Bijuteria, ó Muita bijuteria Que vocês podem encontrar Mas aqui também Aqui todos sem preço, né Aqui não tem preço Que hoje é mais mostrar um pouquinho pra vocês Do que tem, ó Carteiras femininas, ó Legal Legal Tem o preço que eu tenho, ó Essas carteiras aqui, ó Tão 950 mil Ela tem azul, ela falou, tem blue Ah, e a marrom A marrom tá mais bonita, ó E essa também do Vietnã, ó Vietnã Pra ir ao Pital, ó Comprar um pro Pital Olha, gente, ó Com o dragão, ó Não gosto Aí tem várias esculturas aqui, né? Esse aqui tá 320 mil Essas esculturas aqui, ó Ó, essa é bonitinha, gente, ó 380 mil, ó Aqui, ó Muito bonitinha essa Ah, e tem isqueiro também Ó, bastante pente de madeira, gente Aqui, ó Legal Ó, olha aqui, ó Esse é isqueiro, cara Eu acho Nossa, em formato de granada? De granada Olha aqui, ó Isqueiro, gente É que da hora, cara Formato de granada, cara Muito E tem o menorzinho, ó Só não tem o valor, né? Bonito Tem ali o valor ali embaixo É? Quanto é esse valor? 200 mil Ah, esse é 200 mil, ó 200 mil Nossa, esse é muito da hora, hein? Esse mouse tem 150 mil 15 mil? E como que funciona ele? 15 mil? 50 mil Esse é o lighting? Sim, sim Ah, ok Ah, ok Nossa, esse é muito legal, gente Ele tá lacrado Então você puxa aqui, ó Aí ele acende, ó Mas já bate um desse no avião Acho que dá mal, né? Logo uma granada, né? Olha esse aqui, gente Então você espera aqui na faixa de 200 A 150 mil, tá? E todos muito diferentes, né? Esse é muito legal, hein? O da granada eu gostei, hein? Eu também gostei Ó, são muitos artigos, gente É de se perder Já pensou se a gente viaja tanto de avião Você andar com uma granadinha ali Os caras vão falar Esse cara tem tendências Tem tendências assassinas Aí passa no scanner, né? Logo eles enxergam uma granada Granada, hein? Querem me prender na hora, cara Ó aqui, ó De madeira, né? Papinho de madeira Esse tem o preço, ó 550 Ah, esse é muito legal, hein? Você põe o dedo aqui, ó Não, mas esse de baixo aqui, quanto tá ali, ó? 550 550 mil Na verdade, de 230 a 550 mil Acho que depende do tamanho É Ah, aqui são esses gatinhos, né? Que tem vários locais Tem coco aqui também Tá, água de coco Que legal, ó Olha que bacana, gente Encontramos um brasileiro, o Ramon, aqui, ó Que legal, galera Tudo bem De Goiás De Goiás, né? É isso aí A gente tá andando aqui Ele viu o brasileiro Opa É nóis É porque é difícil encontrar aqui Pessoal que fala português mesmo Até os brasileiros Eles conversam em inglês, né? Inglês Mas quando a gente encontra Alguém falando em português Tem que abordar, então Eu, peraí, brasileiro E ele tá, gente Ele tá dando uma volta ao mundo Ele tá apontando pra gente, né? E... Quanto país já passou? Quarenta e sete Olha! Quarenta e sete países já É isso aí Só que ele não tá documentando ainda Eu já joguei a ideia aqui, viu? Tem que documentar Tem que mostrar aí, né? É isso aí É isso aí Eu tenho o Instagram Mas assim, no Instagram Eu vou publicando assim Pouco a pouco, né? As coisas assim Mas documentar assim diariamente, não Não Eu não tenho esse nome assim que nem, meu amigo Qual que é o seu Instagram? O Instagram é Ramon Cayet C-A-Y-0-7 É isso É isso aí É isso aí Tem assim, mais valores Mais detalhados Deixa aqui nos comentários Mas eu acho que agora a gente já vai lá pra fora Por quê? Porque tá fechando já a maioria das lojas aqui Mas lá fora O brasileiro que a gente encontrou Falou que tem bastante barraquinhas E parece que lá é mais barato as coisas Então vamos lá dar uma fuçada Olha aí, gente Gente, olha aqui, ó Café de escorpião e de cobra Olha isso E... Eu quero saber que gosto tem Será que a gente toma? How much? 450 450 450 mil 450 mil a garrafinha Será que vale, gente, pra comer um escorpião, hein? Num cafézinho? Meu Deus, é uma cobra Misericórdia, não tem coragem não, cara Olha, tem uma cobrinha ali embaixo, ó Repara Parece aquela noja, não parece? Olha, tem mais lá, ó É bom? É bom Ó, tem outros aqui, ó Aí, ó Eu acho que... Simone ficou encantada com ela aí, ó Não quer tomar? Não quer tomar? Afraid, afraid Obrigada Foi com medo? Não, gente, mas assim A gente tá num país estranho Onde eu tenho muito medo de ter uma intoxicação alimentar Alguma coisa assim Então é melhor prevenir, né? Do que depois remediar Gente, eu não tô louco ainda Tomar uma bebida com bicho ali dentro, caramba Mas assim, isso não é novidade Eu já vi bebida alcoólica Alcoólica, sim Com cobra dentro Eles colocam animal ali Mas tipo... Pra que que eu quero um animal dentro da bebida, cara? Não faz sentido Aqui já tá mais barata, hein, ó Olha aí, gente A calça 120 mil, né? Então... Uma calça bonita, ó Tá mais baratinha aqui, né? Bem confortável pro dia a dia, né? E tem outras coisas aqui também, ó E meias Três peças por 120 mil, tá ali, ó As meias, ó Adidas É ardidas Sai com o pé ardido, será? Ó, gente Aqui em todas as ruas Eles oferecem o spa, né? Que são as massagens Massagem de pé Massagem de corpo Olha os preços aqui, ó 40 minutos de massagem no pé, por exemplo 170 mil dongs Ó, massagem com pedra quente Outro exemplo aqui, ó É, 40 minutos, 200 mil dongs Ah, eu acho que o preço é bem quanto das massagens aqui, hein Renata, deu sede Aqui a gente vai comprar um... Não, obrigada É, eu não vou querer Porque senão dá vontade de ir no banheiro Aí tem que ficar procurando banheiro Mas o rei vai comprar aqui Ó, e aqui, ó Mais um spa de pé, então Aqui, massagem de pé é mato, gente Onde você quiser tem, né? E deve ser uma delícia, né? Já pensou uma hora Alguém ali massageando o seu pé E elas tem a técnica Que vai bem certinho nos pontos certos Pra relaxar o corpo, né? Eu acho muito bacana isso 25 mil o coco 25 mil? Que é o coco mais caro que eu comprei na minha vida Vê se tá geladinho Vamos ver Vamos ver Olha O coco tá mais gelado que o líquido lá dentro Não chegou a gelar muito lá por dentro não Mas tá gostoso Olha, aqui há vários restaurantes, ó Pessoal dando tchau É isso aí Vamos seguindo aqui A entrada de um mobilarejo, ó Aqui, gente, tem muito disso É tipo Sabe a vila do Chaves? Você não entra e tem várias casas Aqui é assim, ó Tem as ruas, aí tem a vila ali Você entra e tem várias entradas Apartamentos, casas É, exatamente Tem gente que chama aqui de cortiços, né? É, fala que é isso, tá? Vamos andando então aqui mais um pouco pelas ruas de Rochimi Uma noite bem gostosa E o Renato tá rindo aqui de mim, gente Porque eu fui falar Rochimi e falei Chiang Mai E eu ainda tô na Tailândia A Tailândia não saiu de nós Olha quanto turista aqui, ó Tudo esperando pra atravessar a rua, ó Um monte de senhorzinho, assim, de idade Vem bastante pra cá Conheceu o Vietnã Olha esse prédio que bonito, ó Ó, todos eles passando, ó Ó o prédio bonito ali, ó Bem, é dessa forma então que nós vamos finalizando o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então não esquece do like, se inscrever e compartilhar com os amigos, hein? É isso aí, gente Não esquece de curtir aqui que é muito importante pra que o YouTube entenda que esse vídeo é bacana e espalha aí pra mais pessoas Agradecemos a sua companhia e nós vamos seguindo por aqui na nossa trilha global Grande abraço, gente, fique com Deus Tchau!